A CIDADE NO BRASIL 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 GRASIL A CLOL o efeito é um exercício falando disso então ele vai ser o exercício BICS. o 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 aする E aí Dê mais E assim Então, não há mais uma resposta Boteou, a 50 de mais de 2 cm Se ver com 1 Se ver com o, a qual é a mais de 2 cm para mimar a 2 cm Close 1스타il com a 2 cm Está a mais de выставir 2,5 cm Beatei, por exemplo, e depois do que é o primeiro? Atau, por exemplo, é o número de afiliado Definition é o seguinte Então, a questão é a questão que você quer fazer. Por exemplo, a cirrhosis do addiction de lobo e meningite a duração da biopsis, como se já fizeram o lixo da biopsis ou negação, ou nos reagiram de duração , a cirrhosis da biopsis, a cirrhosis de renais, o que já fizeram é a duração da biopsis. Qual a cirrhosis da biopsis, eu fizeram duração da biopsis. Outro, alguns anos por quê? Os carrosis têm alguma coisa colocava na fete. A partir das Phythal Free As ... espoosas Effortas Que nem os Phythal Free Asking Os Phythi do Especial시라는るasho O quinto número de bruxo deve ser embrul hiding de umaаций tóra, O quinto número d students tranheέρton em 보시o assimń Brendan, qual é o f Jacqueline, Môgen ao red upprug captain de beatle auto napeza. Of course há um cento de bruxo entre Chines e Feder79 e Madfather. O Bota de at 먼 porquê sobre Chines, a maior parte do que está habilitando o Tribunal de Bota, quem é upsurço T Applicante, quem dá duas vezes atrás o Recipient e Redemption dos C deine Artur상? OK, uma das alguma coisa de R. H não é a questão. Então eu queria sua coer, o que é que vai fazer? É a alexandasa a rei daileira acolabora sê me a coer, o a coer e a coer pode ser um aqui A coer do a coer quando a coer é a coer é o que é a coer como a coer como a coer ou a coer Cabeca 5-0 de Cabeca 5-0 de Cabeca 5-0 de uma coisa mais bonita, eu direi o que vai fazer com aquilha, e vamos ver altíssimo, o que vai fazer a continuação. É claro, eu vou fazer uma coisa simples. Agora, eu vou ficar com esse problema, não vou assumir a pergunta. Quero dizer? Vou fazer isso mesmo. E aí você pode fazer um pequeno em que você está me levantando. Vou fazer o que você está fazendo essa Kentucky. Então, antes de eu começar a menor, você vai aumentar a mídia em filtro. Eu quero繰りir a língua em filtro de filtro. A finalidade é a feta Feta é o exigência O exigência E o exigência Certo que o que é a feta É o que é a feta Mas o feta É o feta É o finalidade O finalidade É o feta Que é o feta É o finalidade É o finalidade Comunisticos é 2 anos Comunist é 60% de mais pessoas Mas você não precisa colocar um teste Comunisticos é A U Você deve ter 20% Sim Para mim ser o mais O que você deve ter a Comunisticos É 20%, ou menos Você deve ter 20% Pocando Mas estão com A U Não tem que ser aqui, não tem que ser? Comunistos. Ah, não. É só isso que é o Comunistos, há 27 mil litros. Então, ele tem que ser... ... Elas são feitas em 60,00. O que é? Não, o nome é Cleoligo, o Maia Lyela. O Maia Lyela é uma coisa? O Maia Lyela é o qual é? O que é que é Cleolgene, mas ele tem Cleolgene, o que é Cleolgene. Mas, o Cleolgene é o Cleolgene, o Cleolgene? O Cleolgene é o Cleolgene. Olha, o Cleolgene é o Cleolgene. O Cleolgene é o Cleolgene, o Cleolgene. E aí E aí E aí mas não se conectou a gente 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 para ter uma opção ou chamou multi-sextive se você já está aqui é o a gente ou 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 Então vamos embora. Vi a escolha, então o tempo em que a cor vai ser a mesma coisa. Mas não vai derrubar. Bem, vamos fazer o somente sobre o que que a cor vai precisar. Então vamos fazer o que vamos fazer já... E depois do que beleza, vamos fazer. Veja, vamos fazer todo e depois. Vamos fazer todo o domingo... Se você pode fazer o que é assim que está naquele tempo. Vamos fazer o que vai precisar de você, o que vai fazer, mas o que você vai fazer desde o próximo mês por dia, Outro Oriba idadeus Nao a outra Oriba idadeus Enfanteu Aumiteu 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 Emprimenteu porque tem mais uma coisa que você precisa de uma das líneas e é uma coisa que você precisa de uma líneas A maioria dos princípios se você precisar de uma líneas quando a gente aprende um pouco nas líneas mas quando a gente aprende um pouco no líneas é uma líneas uma líneas quando a gente vai nos atribuir as líneas E aí é o IGR É o BUSTER TERM Quer dizer que temos um bústio que não é o que você faz com você Bústio que você faz com você Vou fazer uma coisa muito boa Tem um pouco de relação com você O que eu vou dizer é que você vai dar um O que você vai fazer um bústio O que você vai fazer com o IGR O BUSTER TERM O BUSTER TERM O BUSTER TERM O BUSTER TERM um chuveiro agora o bêbio quando se acorde ao bêbio é a mesma coisa pra cá e o bêbio quando se acorde ao bêbio se acorde ao bêbio quando há o bêbio não tem um bêbio quando ele vai desigar o bêbio vai ficar bem a uma coisa que vai ficar a um bêbio ou seja, o bêbio vai ficar um bêbio o bêbio vai ficar bem Por quê? Se quê Marta é prensa... Que pareça bem bem, é uma coisa que pode fazer com um bomAndas, o ponto é... em relação à Inspection C ou I.G.R. é a melhor forma de fazer isso em 30 minutos tem um motivo que eu vou fazer mas um motivo muito importante mas não tem tempo em 2 e quando eu vou melhorar é o BOM quando o água sai, então vai acontecer mas no BOM eu não me preocupo que eu me preocupo que eu me preocupo se eu me preocupo se eu me preocupo e se o tempo vai acontecer e se eu me preocupo se eu me preocupo se eu invico para ela porém, se eu não me preocupo se eu me preocupo é uma coisa que você ostenta se eu me preocupo com a licença senza . 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que é isso? O que é que é, por exemplo, é que é o galei, é o que é o galei? É a coisa mais forte. Ele é o galei, é o galei, o galei, o galei. Mas a coisa que eu disse é o galei, é o galei e o galei. É o galei e o galei. Quem é o galei? É o galei. Ele está noigo noFT em casa, eu não sei falar disso. Mas não tem o galei. Tem o galei, não tem o galei. Mas o galei é o galei. Mas o colic é comum que seja em si no final, então o colic é o que está fazendo? Porque o colic é esse tipo de acúl, como o colic é o colic. Mas o colic é o colic, mas pode fazer terminação. Pode ser feito, pode fazer termination. Então o colic é o colic é o colic. Então o colic é o colic é o colic. O colic é o colic, é*** é*** simptomo 1 simptomo 1 é simptomo 2 então, eu faço a versão, simptomo eu faço a versão, no аmica é que é a versão, no bairro é a versão, é a versão é onde eu fiz, no bairro é a versão de novo é a versão, no bairro é o bairro Adema 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 A daca A daca Adema Adema Em się em achar de qualquer forma, não é isso? Em achar de qualquer forma, é assim Eete mesmo, é assim, eu já fiz. Cânto com o outro. Fim da 첫nil. Fim da addução do baratão. Veja na parte de minha Skinny. Veja na parte da Suenosis. Fim da周agem. Abdomenal exatement significa que você pode ter criaturas. Então, tem o tamanho da abdóxia, 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 abdóxia. Então, o que tem o que tem o que tem? A abdóxia. Ok. O que é o que é a abdóxia? A abdóxia é fácil ou a abdóxia é difícil? É difícil. Bem, para que você tenha que se sentir bem bem, você pode fazer uma coisa com 2. 2. 12. 12. 13. 17. 17. 17. 22. Mail Presentations é possível colocar um document. Mail Presentations quando você quer queira fazer um documento, você quer queira qualquer coisa. Mail Presentations é como o Bridge, como o Bridge, qualquer coisa. Mail Presentations. Funded Level vai ser a maior do E aí E aí E aí E aí E aí que é... é isso que é o que ele teva, serão no organo, serão no organo. Nossed situation, quando ele tem o bralheita, ussclutation. Então, para aessão, se você quiser facture��릴 a mais um pouco pra sereno de cair, você pode ficar no cair, quando você quiser se você quiser ficar vagal, nem você quiser ver como você pode ver, então você pode ver a cair na cair, oportunidade da cair. E também a safar da cair, na cair, a crecer do núcle, . . . . . . . . já está abo aqui ele estava mal ele está abo aqui ele está abo aqui ele fica abo aqui ele está abo aqui ele está abo aqui ele está abo aqui ele está abo aqui ele não se não esqueça de usar ele tem que ser ele tem que ser abo aqui e sentir que a�se o meu O que é o nossoец gegen m Oo belief Onocer Qual dica lima de ameaç. Onde ele vai fazer rígandos. Não há nada mais de novo. Não há nada mais de novo. Todos os senhores são os senhores. Todos os senhores são os senhores. Não há o senhores de novo. Todos os senhores são apenas abdômenes. Então, vamos falar assim como abdômenes. É como a abdômena. Ou a menos de novo? É abdômena. É o senhores de novo. Não são todos os senhores. É só o senhores. Mas, é uma pessoa que é assim como abdômena. é o primeiro lugar. Então, nao, nao, é o final nível? Sim. É o final nível? Fetal partiz? Easy vibration. Fetal sound? Easy escalation. Mal presentation? Não. Ah, sim. Assim como o que ele diz. Não é comum. E aí, mal presentation, é o termo. É o termo dos termos de termos de termos de termos de termos. Entende? Não o termos de termos de termos de termos de termos. Mas além do que el porte, ele destacar minuto in un recipiente igual. Mas o cash de termos de termos va إلى infer션 de termos pontos o automático eu него garraf de termos. Certos? Um. Le ponemos o sombra no e o sombra no sombra no de termos elekop maso- que framob Innovation. Então o meaningful doended ser conformado à Qual사� used a termos de 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 termos. No en용ונים de termos pacientes, o clean e stuffo é um para o remôler de termos de termos que 상태. O que termos de 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 termos. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você pode fazer um bom 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 Você está em computador? Você ta الا 아 serial? Esse eleição é uma câmera que você está indo para encontrar artes. Você pode falar em um vídeo? Deixa ele ver o vídeo até que você favorable paraальный seu nome. Você pode fazer um vídeo de texto. Você pode fazer o vídeo para conseguir esse vídeo. Visual a base de texto. Visual a base de texto. Para fazer uma base de texto. Emulsar o corpo. Preparo o corpo. a água é produzida, ela fazEP numa situação ou seja, só aqu Noveca do Olimpílio. O que é realmente? Ela faz parte do tempo. A primeira coisa dela é que ela descobre que o pai chale o baile é que ela faz parte do corpo. Ela não tem mais parte do corpo, mas também faz parte do corpo. Falei a gente sabe que é importante do corpo e a mais um dia. Temos que aqui temos que fazer asnecadas e nós temos que fazer asnecadas então vamos fazer asnecadas mas eu não sei que vai passar vocês vão fazer asnecadas ou a qualquer coisa mas o nosso pessoal é a media para o movimento e a media a mídia ae 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 pode ser também que o Alicismo é omissão que o Alicismo e o Alicismo o Alicismo e que a gente pode ser uma limitação pode seraceita com a prédio a Scale e o Alicismo pode ser uma basicidade em um acústio em torno deousse, pode ser usado mas é o mesmo que você usa o lesión. O IGEU faz o aquele que você usa para ele. O IGEU, ele é o B6 de L9. Logo ele pode ficar correndo no leite. E quando o leiteU não tem que ficará no leite. Tem que fazer o meu lado. O IGEU é um bom o quanto a facção em Paris e um bom. O primeiro é o que ele vai pagar o IGEU. Você quer dizer que vai pagar o IGEU a R, pode ficar com muita gente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abre com a língua? Sim Eu vou te dar uma definição Sim Sim sei que é o que você acha que é melhor? polio ou o língua? Sim Quem vai ficar melhor quando você está melhor no cérebro é o língua Polio vai ficar com água e água e água A língua é a língua, a língua é a língua Então, se você conseguir um outro tipo, tem um meio de língua Mas, quando você conseguir um tipo de língua, todo mundo vai ficar com um tipo de língua Eu não sei como ele sejas que você não vai ficar com a língua Você vai ver como é a língua, porque a língua é a língua Então, o língua é a língua, o língua é a língua a fazer o teste, mas ao mais baixo, você pode fazer o teste, como se fosse muito fácil. Isso é um tre�amento concentrado? Não fale como se fazemos. Você vê como se fosse necessário, você olha mais bom. Você vê o tônico. Você vai fazer o teste, não vai fazer o teste. Você vai fazer o teste. Você vai fazer o teste, está a sério. Você vai fazer alguma coisa? Não vai fazer essa análise. Não vai fazer o teste. Vamos para o teste de que a gente faça a gelar. Obra, quem está já queira do teste. ae, ae, ae vai te dar ae ae uma coisa com ae 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 Mas o caso dê não vai rôp ''t absciamoective'' A imagem do meio esquema Ela vai descrever que cê ainda soa mais Peus quase deixa o valor para � namely exclusivity A imagem do meio esquema É pra com periodos Banda o ajeito Podemos fazer isso quando essa mostra Agora, vamos vendo E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A primeira coisa, nós vamos encontrar de como o jeito que ele vai fazer? Se me sitting position Você vai dar a dieta, o que é o que é? Salty free diet Como os pacientes? Você vai dar a dieta, o que é o que eu quero dizer? Eu vou dizer que o diet é o 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 Se precisar dizer, o diet é o o o o o Então, eu vou dar a dieta, eu vou dar para mim Eu vou dar a dieta Como você vai dar a dieta? O que você vai dar? mas o que eles estão voando no organo mas ela é o professor de volume porque ela faz o organismo mas o que ele chama esse tipo de organismo as ele é a criança é isso? isso é uma pessoa que já estava fazendo essa pessoa que não queria porque ela está com a criança ela está com a criança Obrigado. 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 E quando você fala que é o F2. É o F2. Para que você faça o F2. Aqui está o F2. Fiz o dê, pode fazer aeoliproja ou ductus ou 2,5. Vou colocar o dê, porque aeoliproja ou ductus ou 2,5. 33 ou 32 ou 30, entre 13 ou 30, vou colocar o dê. Para que você faça o dê, que é um dê, que é um dê. E o dê. Para que vocês façam o dê, o dê. 3 ou 3 ou 30, vou colocar o dê. Até para que você faça o dê. Mocêntesis! Mocêntesis! Se você não quiser ir à embecação, você vai virar, mas vai virar mais uma hora. Então, você consegue fazer o mesmo? Cêntesis! Se você quiser ir à embecação de outra vez, você não pode sair de outra vez. Então, no interval, você pode ir a embecação de uma embecação de uma embecação e a embecação de uma embecação. Mocêntesis! Fiz com esse tipo. e o seguinte é o que você sabe, acolha a primeira vez, a primeira vez que fazemos que é o que ela fazemos? assim, temos o que é a primeira vez. Termination of weakness. Termination of weakness é como? Há que você sabe o que você sabe? Termination of weakness. Há uma vez que ele possa se torná-la na primeira vez. Aqui há alguns percúrões. Tanto que você sabe o que você sabe como isso. E você sabe que você sabe o que é o que você sabe? Como são os percúrões? ... ... ... ... ... ... ... Então você pode fazer um corte de colabму para ajustar os cairros ali, mas o bateram vem logo de o cantante. E aí você pode chegar no meio presentacion, não vai passar por um corte de colabra. Pode entrar no cabra e pode entrar no cabra. Pode entrar no cabra, tem o cabra... E aí você vai ter que fazer um corte de colabra. Pode entrar na colabra, pode entrar no cabra, pode entrar no cabra, pode entrar no cabra de colabra, e maia vai virar no cabra. Sauve na colabra do gelada no cabra no cabra da colabra. Mas o que é o que é o problema? Não pode ser mais fácil. Como é? Tem um problema em dois. A primeira coisa é que você está fazendo o primeiro período, então eu vou fazer isso A primeira coisa. Então você vai colocar isso no meio. Esses são 7. Mas você vai colocar isso no meio. Você vai colocar isso no meio e depois vai colocar isso no meio. Quando você vai colocar isso no meio Pronto, sois que você está fazendo o uso de sua mão Então você pode fazer o uso do corpo. Coop Acabamos o corpo do corpo. Aqui tem um outro ponto Então você pode fazer a outra questão As estarei... As estarei... As estarei uma parte mais reduzida. Mas você pode sair e não machucar Olha o palco aqui fará. Somente nos bairros. Então você pode ir lá. As estarei uma parte mais reduzida. e a mais de cada vez que a mais de cada vez que a mais de cada vez que nesses que o aluno é claro que comenteu a mais de cada vez que você vai se arrumar E aí eu tenho que fazer uma coisa queira para você. A gente não tem que ficar com essa coisa, não tem que ficar com isso. Então, a gente vai ficar com essa coisa, e não tem que ficar com essa coisa. Mas há um espaço para ele. A gente vai ficar com essa coisa agora. A gente vai ficar com isso. Você precisa de um exercício que seja bem-vindo indígena, para que os exercícios tivessem de um exercício. Mas aqui você prestar um problema de um problema. Mas depois de saibizar, você sempre vai ter um problema de abdominal. Uma cozinha de abdominal. Mas é um problema de abdominal. Você pode ter um problema de externalização. É uma situação que você não pode ter. Não, é uma coisa que você vai ter. É uma situação que você vai ter. Mas quando você vai ter um problema de abdominal, assim, se você vai ter um problema de bumbulha como esse. E feito um novo material para pesquisar É a situação de pesquisar E aí que eu vou apontar o paralelo E ative o paralelo Aoteio, a corpo Mas pronto Também vou apontar o paralelo Quanto ele colocou as nossas vidas Isso é legal E depois de fazer um pouco E-mail nos comentários de emolores. Não precisa ser algo que você aperta de forma negativa Verificação de emolores. Vamos verificar que a genteunizou emolores. A genteunizou a informação de vocês que não estão assistindo a gente. Aqui, o que a gente tem? O que você mora? Isto o urso o que? O que o que eu posso fazer? O que é o que euasoni? O que ele parece que você não consegue? O que é? O que vai fazer? então aqui está então o bebê e agora é o bebê e é uma bai bai tata e o bebê e o bebê e depois ele derrto euыватьia e agora é o bebê é o bebê agora, é a velha ou não é balejo então é fq.g.fq.fq.fa é a velha ou não é balejo é a velha, é o bebê é a velha, porque eu não poderei é o bebê agora é a velha é a velha, porque eu moro mas eu fq.fdqfqf é a velha mais é o bebê agora, quando, o bebê não é muito legal mas eu não falo porque eu falo para o que eu falo mas eu falo se 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 eu falo e eu falo se eu falo isso que eu falo , aelinga omas vão ser não assim . O que é o que é o que é o que é? E aí, vamos lá, vamos lá. Se a fazer o bebê, Tentei a colar O Kibreja O Kibreja O Kibreja O Neurology Do que é o que é o nome? O Kibreja O Kibreja O Kibreja Como que aquilo O Kibreja O Kibreja O Kibreja e aí você pensa que quando o velho seja. a68 a atividade. porque antes de uma apressura, você vai testar a sua oferta.. o 0000 e o 0000. quando você vê, você vê que você esta de naquilhante ela vai testando o 0000 e o 0000. até a segunda função, você vai testar o 0000. O 10, watch naquilhante e o 0000. 4 carolha. . 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 o que ele quer dizer antes de que ele seja antes de não fazer do que ele seja depois de que ele faz a segunda função é a segunda função é a função a função é uma problema não é? a segunda função é a segunda função a bom O que é que é bom? . Então, o que é que é o que é o que é o que é o que é? É o que você quer dizer? Do A labor? Do A labor? Do A labor? É o que você quer dizer? Você pode dizer que você conhece o que é o que é? DBT Por exemplo, a comunicação sobre o B labor? Você tem que entender que é o Broom É difícil de dizer Mas o B labor? É 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 o B labor? Dinério dizer por sobre o B labor É o trêsержín 결 visitando o B labor É o奧 2B, 2B, 2B antes da vida e também antes da maturidade ele se chama Brematur Brematur Então, quem é a melhor? 2B 2B ou 1B 2B tem 2, mas 1B tem 2 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 2B tem 2 2B tem 2 2B 2B 3B 3B 4B 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 5B 5B 6B 7B 8B 8B Não é a causa da infecção. A maior coisa de acessões toda é a infecção. Ele tem que te acessar aqui dentro da face. A maior parte dele é a infecção. E a causa da concentração? Acabar os aças da confecção. A maior parte é a infecção, não é? Mas a concentração é para acessar. BV. BV. 1 BV. 2 BV. 1 BV. Ação de Fórmãos é BV, BV , exposição de Fórmãos, qualquer coisa, isso é BV . BV e o limão, BV ou a cintos . ou não devemos fazer isso para fazer isso é a amniocentesis qualquer coisa que seja BV ou Pytos ou Amniocentesis BV, ABV é muito importante e vamos fazer isso é o nome de Infection for Vaginosis ou Bacterial Vaginosis e o nome de BV é assim ou tem uma outra Infection aqui, pronto é o nome de Infection aqui é o GBS é o GBS o GBS é o GBS é o GBS é o GBS ou Bacterial Vaginosis é o GBS é o GBS é o GBS é o GBS Vou colocar a gente lá em português. O que é que se trata? Vou colocar aqui em português pelo nossoillahirrahens. Aí vou digitar aqui. Vou colocar aqui em português. Aqui em português aqui são 1 de Estrada. Pode passar a cor do VYTAMIN-DOM Sports. VYTAMIN-DOM C. Se inscreva no rubeira A pessoa é uma pessoa que não quer fazer isso? A pessoa que não quer fazer isso? Deveho que sim? Então, temos que fazer também? Ou seja, como veículo? Ou veículo. Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, você pode ter recebe o fim da 2 ae é o INCOMPETENT INCOMPETENT você pode colocar o exemplo mas eu vou colocar para acessar ae é o o AEM INCOMPETENT Ae é o INCOMPETENT e o INCOMPETENT ae é o INCOMPETENT ae é o INCOMPETENT se devemos esquecer Então, se você quiser se esquece ou se esquece de não esquece de qualquer pessoa, mas não esquece de resolver 18 minutos, então você pode responder a Infection, no Address. managerial Infection, no spray. O Messios. O Bantillinus. Então, o sicher é uma coisa que você faz nação, B1. Então, a questão da sua mente, combina na descrição. Então é a questão da sua mente, entre em que você pode ir para uma situação hopeful da B1. Boa 1. Bola de trabalho. ... ... ... ... ... ... ... em qualificação O ideal é somente o fio ou seja, é o zero-fio ou seja por fio ou seja se o fio ou seja? é o fio ou seja ou seja? não pode ser roxo, não pode ser o fio ou seja então, a desfio é vista para ver o fio ou seja, ou seja, vai ver como o fio ou seja? é agora, é assim que. é o fio ou seja Facebook. E vamos ver que o fio ou seja o fio ou seja o fio ou seja mas se é um fio ou seja Apenas o daquilho dos cleaning. Então, o seguinte, você pode colocar? Tremendo o centro daquilho de om. Então fica de frente o sinpex. Mas,leyemos a sua fuleta, que é uma coisa que você tiver. Estou aqui a questão nena. Agora, onde você faz? Qualquer acilio de buta. O de tanto? Gostou? Gostou a sua nossa fuleta? para determinar o infecção a capacidade é todos que a gente pode fazer a capacidade de pesquisa a capacidade de pesquisa mas pode fazer a capacidade de pesquisa Então terminamos aqui como é o numerador examinativo o infecção o infecção o infecção não é todo um o infecção, é um todo o infecção o infecção é muito ruim ou seja, não é? se você ainda tem que chame isso o infecção o infecção a primeira coisa para que você tenha visto então tendo que isso feria infecção e o babia ficou infecção e falei com ele no infecção então eu sempre vou fazer o âge do Kit então eu prefiro que isso eu vou fazer o corpo para fazer o corpo do BOM eu estou levando a época antes do BOM e não temos o corpo do BOM O corpo do BOM porque não existia uma coisa para aowsion A efetiva da região da origem dos deuses da origem, quem faz isso! Mas temos que ter essa espelha de fã de coragem, o que tem eu que aqui. Chegou o investimento inicialmente para obter o valor da grande, ainda não хочу fazer um investimento inicial, eu lembro como o investimento inicial. Tem uma área de estabilidade, tem uma área de um retorno inicial, tem uma área de um investimento inicial, FAMELING, eu não sei onde há! Aqui. Depois eu covenanto para onde cheguei a cre испытar Puxa para verde Se letra assim o eia é fining test o elemento que é o BCL eleita é o O outro coisa é o test o modo O líterosín paper test Volver o nitrosín paper e eu vou colocar o fio que não sei lá O outro se eu encontrar fio que fica firme o fio qualsin o fio qualsin é a fio qualsin Lua é ae Hoje é ae Eu vou colocar um problema é um problema Isso é uma coisa que eu faz Então, se você faz um problema Vê ae se você faz o problema Se você faz uma coisa que eu faz Se você faz um problema Se você faz um problema Se você faz um problema É isso Mas, o que eu falo? Vamos ao passo a passo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você sentir que você tenha feito um pouco Eu acho que eu estou acreditando aqui Mas eu tenho um pouco de uma coisa que eu acho O que é isso? É algo que você sente como o Filiot E colar um pouco como o Filiot E colar um pouco de água E colocar um pouco de uma roupa Ahn Filiot Olha só O que é isso? O que é isso? É um pouco como o Filiot E então não se manteste E aí E aí E aí um有點ica 're you would like cost at home partly e-mail a fã 기�oi E 3 quê é o logico e Pushme essa barrage vamos lá continua íons o logico o logico змza Olha a principal do Alpha Fetobotin, aqui eu vou fazer o A, o S L S ratio para fazer o A. Então as coisas que eu vou fazer, eu vou fazer o A, o A, a Synthesis em Synthesis em Synthesis, e eu vou fazer o A, então vou fazer o A, então eu fui fazer o A, então eu vou fazer o A, e vou fazer o A, o A, então eu vou fazer o A, o A, o A, então é o A, Como é que é o tipo de pesquisa? Estamos falando sobre pesquisa alibada porque é importante falar com pesquisa Estamos fazendo pesquisa Números os pacotes Como você quer dizer, vamos acabar com os pecadores Eu vou dizer o tipo de pesquisa O tipo de pesquisa Estou-se arreglado? Então, vamos lá Isto... Vamos nos preparar o pesquisa e vamos conversar O tipo de pesquisa? O tipo de pesquisa? Os angômiosmenides Masíram, o sangue Virgil? É o rigoroso. E a primeira coisa é o abenço do peito. Pelo agir. Agora é o rigidity e o indurness. Ou offensive. Ou offensive. Ou offensive. Positivo. Por positivo. É o bom solar. Fever e Tachycardia liberta a senhora tê lemna lemna isso ele levantou ele levantou que ele levantou ele levantou ele levantou treungamento 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque se você virou um filho, se virou, hades falecido como Abortion Eu vou procurar os imitores porque vou seguir os tios para que seja o mais usado Então se você for fazer uma tarefa de expectativa Eu vou fazer uma tarefa de operação, estamos em forma a tratada do mundo A tarefa de operação, o o o o o a podido Eu vou fazer uma tarefa de expectativa Um tempo que eu faço a tarefa da expectativa Somente através da tarefa de terminação 20 anos Talkando o somente Ou se쳐 filho ta Sukyue 벌 insecurity ... Por exemplo Não é mistério Mas soukef Então, depois, isso Waliff, e vai Vou sair e vai �미 E se você mesmo É e vai chegar a omelho e vai chegar a três três anos a coisa que você acredita se tornou em um governo vai chegar a um vóxinha mas não conseguimos chegar a três 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 anos e porra que eles não conseguimos fazer por trás porque eu acho que estou fazendo o absorção descanso não vai chegar a suaимость e não vai chegar a sério o que vai ser o absorção mais perto de um ano? A que é um número zero o zero três coisas assim A primeira coisa aqui é o que é? Hospitalization O que é necessário? Hospitalization Eu não estou comendo a casa para ficar em casa ou não, eu estou comendo em casa Hospitalization Outro coisa O que é o que eles estão? Meternal Hospital Observation Portanto, todos os dias precisamos precisar fazer a temperatura do paciente ou o pulsante e precisar fazer a temperatura ou o paciente é a ciência da gente Então isso tudo mais é o fíetal observatium. ele Надо sembra melhorar a língua a estrutura. Ano no stress test. por que Mantente se ligar a fíetal observatium , daí também toda a featal observatium é a fíetal observatium, nem Levelproofext. em três fenómenos, três pediatras vira pode- próximê-los. num poê, três pediatras. em três pediatras tornoum da 건a-dos, ó, seja o�발 c Prabhu divisa, é, certo? Na fentedynyc associado? Emocênação mesmoρού, A outra coisa que eu faço é o Antibiotic, certo? Antibiotic, para... para o Infection. Outro coisa que eu quero dizer é o Cotipozoides. Cotipozoides. Longer maturidade. A terceira coisa é o Tocolitex. Só que não tem o Infection. Tocolitex é o Tocolitex. Só que não tem o Infection. Ok, agora é o 0. O que é o 0? Ah, no... Em seguida, ela é a posição de um periódico. Sem uma grande coisa de igreja. Não tem muita coisa na terceira, mas a pessoa vai fazer o que 17 anos só. Torenha sempre de segunda, vocês precisam fazer o NoBB. Não BB, já fizemos 4 anos. Agora você vai fazer o nome do B. Há a gente chama, assim falamos, e vai se fechar com ela para o outro. Absorção do B vai pra mim. Então noBB é a pausa para fazer o B. Ok, quando chegaram depois de 30 esmobos, 8 segundos de 30 esmobos, uma e não praticamente não é? Jameleche de Minishia. É uma das 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 acascićam? Mas aqui você está esperando! Você fez um pouco mais para dar o duro! Que faz? Você vai ter um estacionamento. Você vai ter um pouco de 20 dias pra chegar lá? Você vai ter um pouco de 20 dias pra chegar aqui. Você vai ter um pouco de 20 dias. Por isso, uma pessoa vai ter um pouco de 20 de ouro para dar o 20 de ouro. Ou você vai ter um pouco de 20 de ouro para dar a 20 de ouro para dar 20 de ouro. Você vai ter feito 30 horas antes de espostar? Teste certo, o que você vai ter? Você vai ter um pouco disso aí pra fazer uso de 20 de ouro? Obrigado.